Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Qual é essa música mesmo? Passando em pouco a pouco, eita no oeste, calma aí Marquimora, calma aí Marquimora E tu tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece, tu não me merece Mais um jogo de ouro, tô revertendo essa situação E quem mandou escolher a farra e o paredão E eu tô chegando, prepara seu coração Então se prepara que hoje a noite eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Então se prepara que hoje a noite eu vou pro horror e vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece, mastiga agora e depois esquece Mastiga agora e depois esquece, mastiga-se Então se prepara que hoje a noite eu vou pro horror e vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar